Aqui temos o bispo Tomás e Andrés Cossinho, na sacristia mais bela do Brasil e da América do Sul. Isso é o que? Cristo atado à coluna do Francisco Xavier das Chagas, o cabra, século XVIII. Como se ele quisesse passar todo o sofrimento dos escravizados para essa imagem aqui. Essa é a estrutura de Cristo, Cristo atado à coluna. Bem diferente, a anatomia perfeita lá do Cristo com as duas mil pedras de rubi. É um trabalho realmente maravilhoso. O lavabo para lavar as mãos e se purificar, mais mármore. Normalmente são duas torneiras, uma para lavar as mãos no início da missa, a outra no final da missa. Hoje já não tem mais essa questão, já é tudo na igreja. A ministra de Eucaristia, por exemplo, faz essa parte. Essa purificação. Realmente um trabalho maravilhoso. Essas folhinhas de ouro. O teto realmente momentos dos carmelitas, nosso alucarpo, profeta Elias. Nossa Senhora do Monte Carmelo, do Carmo. Belo Arcais, Arca Armália. A sacristia mais bela do Brasil, da América do Sul, no Convento do Carmo, com o doutor, professor, guia-mestre, Leandro Gouveia. A sacristia mais meadows. Aqui.